Segundo a Lei nº 8.666, 1993, nas licitações para execução de obras, serviços e nas compras de bens, quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá permitir aos licitantes, no prazo de oito dias, a apresentação de nova documentação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 48. Parágrafo 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. O gabarito é falso. O gabarito é falso. O gabarito é falso.